ASMR Durma, 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 durma Vocês pediram pra mim gravar um vídeo me maquiando Aqui estou eu Eu não sei me maquiar muito bem Eu não uso muita maquiagem Eu uso mais lápis de olho Uma sombra preta E batom Às vezes as bases Então Eu vou usar algumas maquiagens da minha irmã Pra estar fazendo esse vídeo Que ela usa muito mais que eu E Espero que dê certo Espero que fique legal Vai ter alguns sombros por fora Que eu não vou conseguir estar evitando esses sombros Eu Estou aqui No lugar onde tem bastante barulho E não tenho o que fazer Espero que vocês gostem Que vocês relaxem E que tudo saia bem legal pra vocês, tá? Eu vou procurar Algumas coisas aqui Ver o que a gente tem Vou colocar aqui Vou colocar aqui E aí E aí Eu tô procurando alguma coisinha pra mim Tá passando aqui no rosto E eu não sei onde tem Tá, gente? Só um minutinho Eu tô procurando aqui no rosto Só um minutinho Eu vou colocar aqui no rosto Eu vou colocar aqui no rosto Eu vou colocar aqui no rosto E aí Eu vou colocar aqui no rosto Hum, hum, hum Como está o dia de vocês, a noite, foi um dia cansativo, o que vocês têm para me dizer? A pele limpa, agora vou passar uma base Como a maquiagem não é minha, esse vídeo é bem caseirinho, tá? Como a maquiagem não é minha, eu não sei como que vai ficar na minha pele, tá? Como a maquiagem não é minha, eu não sei como que vai ficar na minha pele, tá? Como a maquiagem não é minha, eu não sei como que vai ficar na minha pele, tá? Como a maquiagem não é minha, eu não sei como que vai ficar na minha pele, tá? Como é que tá aí na sua cidade, a situação de todo esse tempo que a gente tá passando Vocês estão se cuidando, estão ansiosos, não é muito fácil essa ansiedade, né gente? Mas acho que a gente precisa acreditar que a gente vai vencer, que tudo isso vai ficar bem bom, né? Acho que eu acho que vocês vão aguentar, que eu acho que vocês vão aguentar o normal, no tempo certo, né? Porque agora é a hora de tá se prevenindo Essas maquiagem estão achando bem gostoso Ai gente, quero muito que esse vídeo fique muito legal Pra vocês vão aguentar o normal, pra vocês baixarem bastante Acho que ficou bom Vamos ver aqui mais aqui Esse é um corretinho Esse é um corretinho Eu nunca usei, tá gente? Pra falar a verdade Esse daqui Esse é da Natura Eu vou passar aqui no meu olho Eu vou passar no meu olho Eu não sei muito como tá Mas eu tô fazendo aqui do jeito que eu acho, tá? Vou tirar o azulinho Obrigado. Obrigado. Vamos usar esse pão aqui. Obrigado. Realmente não tem ideia nenhuma de comprar essa maquiagem, tá pessoal? É assim que eu me maquio, quando eu preciso. Desculpa novamente os sons externos, tá? Espero que não esteja saindo muito som. Estou espalhando aqui. Vamos ver o que mais que temos aqui. Vamos ver o que mais temos aqui. Vamos ver o que mais temos aqui. Vamos ver o que é isso. Isso aqui é um pó. Então a gente só usou o pó e a gente não vai usar esse. Aqui temos um iluminador. Deixa eu ver. Deixa eu ver como que abre. Porque ele tá quebrado. Eu acho que eu tenho que tirar aqui, ó. Então, gente, eu não sei nem o que pincel que eu uso, tá? É... Mas eu vou usar aqui. Eu acho que tá. E aí, ó... Obrigado. Eu vou me iluminar até essa. É bem fraquinho mesmo, porque eu gosto de maquiagem. Esse pão é muito bom, viu? Agora a gente vai ver que mais. Tá faltando um blush, eu acho. Aqui, ó. Tá faltando um blush. Tá faltando um blush. Tá faltando um blush. Gente, não ria de mim, por favor, que eu não saio fazer a mikiagem. Deixa eu passar tudo errado. É assim mesmo. Eu não sei onde te vai nada. Tá bom. É porque uma coisa assim que eu acho bonito, mas eu não tenho paciência. Eu gosto. A verdade não é que eu não tenho paciência. É que eu não fico muito assistindo vídeos e vendo como é, como não é. Tá? Agora eu vou passar uma sombra. Que cor que eu uso? Eu acho que eu vou usar esse. Ó, esse aqui. Tá vendo? Foi o vídeo que vocês escolheram lá no Instagram. Que teve doze votos. Um... 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 Eu tô fazendo um vídeo bem caseiro, tá, gente? Porque assim, ó, eu tenho um pouco de materiais. Até se vocês podem me ajudar, eu dou like no canal pra que ele cresça, pra que eu venha conseguir meios de tá comprando as coisas, né? De eu estar monetizando no canal e tudo mais, porque ele não é monetizado. Então, tipo, eu não tenho muitos recursos. E às vezes a gente improvisa algumas coisas e tal. Mas como eu gosto de vídeo caseirinho, eu tô trazendo uns vídeos mais caseirinho, entendeu? Para o canal, porque é legal também, entendeu? Então, eu acho que vou ficar legal. Certo? Agora eu vou passar isso daqui, porque meus cílios estão todos bagunçados. Aí, gente, eu vou passar essa máscara. Meus cílios, ele é muito grande. É bem difícil de usar rímel nele. Tá. Mas muda muito quando eu vou, porque ele é grande. Qualquer máscara que eu passo, ele fica super lindo. Um dia mudou bastante, né? Agora eu vou ver aqui se tem uma coisa pra me passar. Um ouro. Gente do céu, eu tô metendo a unha, né? Coisa aqui. Ó. Eu vou usar uma na sobrancelha. Eu não sei de tal pichazinha que já tá aqui. Eu vou usar um pouquinho. Pra melhorar aqui. E depois eu vou dar uma pinteada nela. Tá? Só meia perdi. Eu tenho um carinho muito grande por vocês. Minha sobrancelha, eu acho ela muito linda. Ela tá com algumas falhas. Então eu tô deixando ela crescer. Agora... Não sei o que mais falta. Isso aqui eu acho que é um pouquinho. Agora eu vou passar o batom. Vamos ver o que foi de batom que tem aqui. Já gostei desse, porque achei lindo. Eu vou passar o batom que tem aqui. Agora eu vou passar o batom. Eu vou passar o batom. Eu vou passar o batom. Agora o meu vídeo me deixa bem calmo, me ajuda muito, eu acho que eu ajudo vocês e eu não tô fazendo assim, porque eu tô sem espelho e pela câmera é mais difícil, preciso tirar esse esmalte, enfim, tô com a boca borrada, peraí, tá calmo. Vamos ver o que a gente é, mostrar a realidade, que tem muita falsidade por aí, muito Photoshop, e nem sempre as coisas são como parece nos vídeos, então vamos fazer. É uma coisa bem realística. Hum, eu acho que é isso, não é? Acho que eu tô pensando de alguma coisa. Hum, não sei. É, agora eu vou soltar o cabelo e vou pegar aqui pra vocês verem como ficou. Eu acho que tá bonitinho, né? Bem clarinho, do jeito que eu gosto. Agora eu vou guardar a miquiagem com vocês pra tá ouvindo barulhinhos e ajudando vocês a dormir. Vamos ver onde é tudo. Ver se eu não tô colocando nada fora do lugar. Vou falar pra vocês que eu não gosto dessa marca que apareceu aqui. Não uso, tá gente? Espero que não tenha parecido. Vou até ver se eu tampo lá no vídeo, porque... Não quero fazer propaganda pra ninguém, ainda mais pra marca que eu não gosto. Mas acho que é meio difícil. Mas acho que é meio difícil eu tampar, né? Difícil. Isso vai. Não sei. Vamos ver se eu não fizer verdade. E é isso. Eu não sei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De coração. Eu faço tudo com muito amor. E eu quis trazer um vídeo bem... Bem caseiro mesmo. Tô gravando com o celular, com o celular apoiado na cama. E você vê que não consigo estar mostrando pra vocês tudo por conta do espaço, né? Do espaço que tá colocado e tudo mais. Mas foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa alguns barulhos externos. E... Beijinhos. Não esqueça de compartilhar o vídeo. De deixar seu like. E de ajudar o canal, tá? Tchau, tchau.